Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília e é com muita alegria que nós estamos aqui. Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, minha querida Flávia? Tudo bom, meus amigos queridos? Então, estamos aqui mais uma vez com esta obra maravilhosa, com essas nossas gotinhas de luz. Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje nós estamos na lição 184. No teu local de trabalho, descobrirás, talvez, conspiradores contra a tua paz. O mundo é uma arena ampliada e as pessoas desprevenidas, em vez de se amarem umas às outras, armam-se umas contra as outras. Em algumas circunstâncias, tornam-se feras inconscientes que apenas reagem, sempre assumindo posturas inadequadas à sua situação de humanidade, buscando tomar o lugar dos outros, derrubar, ver sofrer. Evita essa competição criminosa, essa disputa desequilibradora, atuando com retidão e consciência. A tua parte ninguém tomará, nem o teu mérito calunie alguma com ofuscará. Age, pois, com correção e fica tranquila. É, esse aqui é um... É pra mim, né? Você sabe, sabe? Eu até tentei disfarçar aqui, mas eu não consegui. Não é só você, não. Ai, ai, é. É porque o local de trabalho é um desafio, um bom desafio, né? Os dois, assim, ou o local de trabalho, o ambiente social em que a gente está inserido, ou a família, né? Ou, às vezes, as três, as três nações. Então, ela nos fala aqui do local de trabalho, né? Mas cabe pra qualquer... No lar, cabe pro ambiente social em que a gente se encontra. Realmente, o mundo anda muito agressivo, as pessoas andam muito distraídas da sua condição humana, porque ela fala exatamente isso aqui, né? As pessoas se esquecem da sua situação de humanidade. Por que reagir, né, gente? Tadinho, se a gente pisar no rabo de um cachorro ou de um gato, o que ele faz? Ele avança. Por que ele faz isso? É uma reatividade, o instinto dele pra se proteger. Ele sente o dor, ele avança. E nós, então, já que temos raciocínio, não deveríamos agir assim. E aí, ela vai além. Ela diz que, além disso, a gente assume algumas posturas inadequadas às situações de humanidade, no ambiente de trabalho, ou até mesmo dentro do lar, ou até nas situações sociais que nós nos encontramos. Porque nós queremos derrubar outro, nós queremos furar o olho do outro, nós queremos ver o outro sofrer, fazendo calúnias, injúrias, e quando não vemos coisas piores. Então, ela nos diz, cuidado, evita não se contaminar com isso, para que a gente não haja dessa forma. Porque, às vezes, naquele meio, a gente se contamina com aquilo. E a gente acaba, infelizmente, indo naquele movimento de manada, né? Às vezes, sem nos apercebermos, estamos fazendo a mesma coisa. Então, tenhamos cuidado para não fazer isso, porque a nossa parte, gente, ninguém vai tomar. Não há mal algum no mundo que tire o que Deus previu para nós. e, como ela diz aqui, nem o teu mérito calúnia alguma ofuscará. Então, vamos cultivar, ter fé, ter confiança. Não é fácil quando a gente se vê sob ataques, né? A gente se vê caluniado, traído, mas confiemos em Deus, tenhamos fé de que o que é para nós, agindo corretamente, o que for para acontecer conosco, está sendo permitido por Deus, então, estava ali no nosso caminho. O que não for, não vai acontecer. Continuemos agindo com firmeza, com constância, e principalmente com fé em Deus, que tudo que é nosso, ninguém vai tirar. E, Joana, traz um dos livros, né? Muito interessante sobre essa questão, né? Das calúnias, da competição que existe, né? Ainda muito e muito ainda promovido por algumas empresas e pela mídia, né? Essa competição. E aí, Joana fala, olha, você vai sim, enquanto você estiver trabalhando, cumprindo o seu dever, fazendo o bem, em algum momento, sim, você vai ser caluniado, você vai receber algum tipo de pedrada, vamos dizer assim, entre aspas, pedradas, vai acontecer inúmeras questões que te deixam desanimado, mas não desanima, continua. Aí lembra, lembra que Jesus, de Jesus, lembra de Francisco de Assis, lembra de Chico Xavier, que passaram também por inúmeras dificuldades e continuaram. Então, que nós continuemos, e como ela mesmo diz num outro livro, não perca tempo com explicações, porque o que você faz, cumprindo com o seu dever, com a sua plena consciência, é o que importa, né? E, aos poucos, a verdade aparecerá. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.